Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de aula da disciplina de água na produção de olerícula. Essa disciplina é ofertada pelo curso de formação inicial continuada em produtor de olerícula. Eu estarei hoje dando sequência à nossa última parte da aula 3, que tende pelo nome método de irrigação, certo? Como falei na aula anterior, a respeito dos dois métodos mais importantes aí na produção de olericultura, que é, nada mais é no caso, o método de irrigação por aspersão, que a gente mais utiliza é o convencional, como vocês viram anteriormente, e o método de irrigação localizada, que subdivide aí em método de irrigação localizada por gotejamento e método de irrigação localizada por microaspersão, certo pessoal? Então vamos lá. De antemão eu trago para vocês um conceito, né, da irrigação localizada, que nada mais é, que nada mais são, né, processos de aplicação de água em alta frequência e baixo volume, sobre ou abaixo da superfície do solo, mantendo com grau de umidade ideal um pequeno volume de solo que contém o sistema radicular das plantas, ou seja, ele é direcionado ali para o sistema radicular da planta. Ele pode ser embaixo do solo, escondido, né, e próximo à raiz da planta, ou ele pode ser acima do solo, também próximo ao caule ali, favorecendo diretamente só a planta, certo pessoal? Então, é um emissor, né, os emissores é um dispositivo instalado em uma linha lateral de irrigação e projetada para descarregar água na forma de gotas de fluxo contínuo ou por jato de água, aí a microaspersão em pontos discretos ou contínuo, ou seja, a irrigação localizada, ela é, possui uma frequência, ela é de longa frequência, né, enquanto a aspersão, ela é por um determinado período de tempo, a aplicação localizada, ela ocorre durante o dia, por exemplo, certo? Então, a longa frequência e o conteúdo de água é pouco, ou é em forma de gota ou de jato ali na forma de microaspersão, certo pessoal? E aí o emissor é quem vai dar sequência aí no movimento da água, né, a saída da água da tubulação, certo? Que aí eu mostro para vocês um emissor de uma tubulação aí de irrigação por localização, essa irrigação ela é enterrada, né, então essa região aqui embaixo, ó pessoal, essa região aqui embaixo, esse é um tubo de emissor que vai liberar água nessa região próxima raiz aqui, certo pessoal? Então, a gente fala que é uma irrigação localizada subterrânea ou de subsuperfície. A gente tem também por gotejamento, como por exemplo aparece aqui, né, nessa foto, né, ela é também direcionada, aqui é próximo ao caule, à raiz, e aqui tem um emissor que ajuda aí na movimentação da água e um buraco onde vai sair essa água de forma de gotejamento, né, e aí durante o período de dia e tal, essa região sempre vai ficar úmida. E por fim a microaspersão, que funciona como tubulação, só que em vez de deixar aqui um por gotejamento, nesse orifício que tem aqui na tubulação, é colocado um engate que ele dá sequência à tubulação e vai levar até um microaspersor, como se fosse um aspersor, só que em tamanho menor e ele pulveriza a água da região, né, nas olerícolas com gotículas bem menores do que a dos aspersores normal. Aqui é o exemplo, certo pessoal? Então vamos lá. A irrigação localizada tem características desejadas, né, dos emissores. Emissores, como eu disse, é quem vai dar sequência no movimento da água, vai dar sequência no jato de água ou no gotejamento, dentro da tubulação, liberando ela para a planta. Então a gente deseja aí um emissor com baixa vazão, né, porque como a liberação é contínua, né, da água, a frequência é maior, então a vazão tem que ser menor, porque aí vai ter tipo conta-gotas mesmo, vai liberar água, uma gota a cada, por exemplo, um chute aqui de uma produção de frutíferas, de manga. A cada um minuto libera uma gota de água, entende? Mais ou menos nesse sentido, certo pessoal? Então baixa vazão e pouco ou não sensível à variação de pressão, então não tem variação de pressão ali no sistema. Baixa variação de fabricação, ou seja, é mais fácil de encontrar materiais assim, né, porque no comércio, no mercado, não tem muita variação entre os materiais, a resistência à ação química e do meio ambiente, então a gente procura, deseja um emissor resistente à ação química e do ambiente, devido ali à salinização da água, né, que pode ocorrer ali na tubulação, certo? A perda ali, né, desse material através da ação química mesmo, né, a corroção ali, por exemplo. A estabilidade de vazão e pressão ao longo do tempo, então você deseja um emissor que seja menos estável, né, e baixa sensibilidade às variações de temperatura, certo pessoal? Baixa perda de carga localizada no sistema de conexão ou acoplamento emissor lateral, certo? Os pontos vão serem levados, né, em consideração para a escolha desse método de irrigação, então você tem que levar em consideração as características físicas do solo, né, como eu disse lá na relação solo-planta-atmosfera, que é a característica física do solo, ela que vai determinar ali a capacidade desse solo de reter água, de liberar água para o sistema radicular, enfim, certo? Temos também a qualidade e volume da água, então a qualidade da água, essa água tem que ter nutrientes, minerais que atendam à necessidade da planta, né, e o volume da água é a quantidade de água disponível naquela certa localidade. Geralmente, essa água ou ela vem do lençol freático, ou ela vem de lagoas, tanques, rios, ou tanques artificiais, certo pessoal? Então a gente tem uma vazão, a gente quer, né, um sistema considerado ótimo aí para a irrigação localizada, a gente tem que ter uma vazão disponível para a irrigação, ou seja, tem que ter a água que atenda aí as necessidades aí da nossa olerícula, a vazão do emissor, a gente tem que levar em consideração também, né, que quantidade de vazão que está sendo liberada ali para as olerículas, em que quantidade de tempo, né, tem que ser tudo cronometrado, a topografia da área irrigar, né, se é uma área mais plana, se ela é ondulada, se o terreno, ele é de morro abaixo ou de morro acima, isso levando em consideração o nosso reservatório, certo pessoal? Reservatório de água. E por fim, o volume do solo molhado, né, que a gente tem que levar em consideração, a gente quer molhar a que volume de solo? Aquele ali que está na risosfera, próximo à raiz das nossas olerículas. Geralmente, a irrigação localizada é mais utilizada em solonáceas, curcobitáceas, que ela é direcionada, né, tipo isso por gotejamento, a de microaspersão já é mais utilizada a folhosas, né, certo? Então vamos lá, a gente traga para vocês aqui as vantagens e desvantagens desse método de irrigação. As vantagens, a gente tem aí a otimização do uso da água, ou seja, a gente vai utilizar a água de forma mais eficiente, a gente tem considerações ideais para as plantas, né, ou seja, vai proporcionar à planta as condições ideais ali para ela não sofrer principalmente com estresse hídrico, certo pessoal? A gente tem a diminuição do risco de salinidade para as plantas, por quê? Porque a água ali naquele sistema de irrigação, ele vai estar em longa frequência, ela vai estar em longa movimentação, certo? Então diminui o risco da salinização, da água parar ali naquele sistema e ter a concentração de sais, certo? Ao contrário ali do problema ali do sistema de aspersão convencional, que como a água fica ali parada na tubulação e no tanque, então pode ocorrer aí a salinização, certo pessoal? Então vamos lá, possibilita a utilização de fertilizantes, né, também ali na fertilização, ajuda, né, através de microaspersores e de gotejamento também. São de baixo custo, de mão de obra, agora eu trago para vocês as desvantagens. A necessidade de projeto detalhado, né, a gente não vai chegar da noite para o dia e já vai instalar o nosso projeto, já vai instalar o sistema de irrigação localizada por gotejamento ou por microaspersão. A gente primeiro vai fazer todo aquele levantamento que eu disse lá, levando em consideração o quê, pessoal? A física do solo, levando em consideração o tipo de olerículas que a gente quer cultivar ali, levando em consideração o nosso clima, o clima local, no caso, né, os recursos econômicos que a gente tem, recursos financeiros, né, os recursos que a gente tem de materiais e a mão de obra, certo? Então a gente precisa aí, antes de mais nada, de um projeto muito bem detalhado para a implementação desse sistema, certo? A gente tem o tempo de montagem, né, dele é maior, ou seja, como eu disse, lá no sistema de irrigação por aspersão, a gente pode movimentar esse sistema de irrigação, né? A gente pode desmanchar ele, levar para outra área, ele é mais fácil, maleável, né? Já o irrigação localizada, principalmente ali se a gente for levar em consideração o irrigação localizada, o gotejamento subterrâneo, né, ou em subsuperfície, né, enterrado, ele é enterrado, então a gente não consegue desmontar ele em um período menor. Então tem todas essas entradas, a gente não consegue movimentar ele em um período menor. Então, geralmente, quando a gente instala esse sistema, ele é mais para ser um sistema fixo. Ele pode ser desmanchado e montado em outra área? Pode sim, mas o tempo é maior, demanda de mão de obra para cobrir esse tempo, certo, pessoal? Então, geralmente, a gente utiliza ele em áreas fixas, que a gente não vai mexer, mudar o nosso sistema de irrigação, certo? Caso ocorra a alteração do local, o gasto de mão de obra, como eu disse, né, porque aí a gente vai demandar o tempo para desmontar e montar em outra área, certo? E a mão de obra que a gente vai precisar para conduzir isso. Necessidade de filtrar, de filtragem adequada, a qualidade da água em modelo de emissor. Então, a gente tem que levar tudo em consideração. A qualidade da água, a água tem que estar pura, disponível, né, sem fitopâncton, sem algas. Ela tem que estar limpa, né, acima de tudo, para ser distribuída. E o emissor lá, o modelo do emissor, ele vai contar muito. Então, a gente leva em consideração se ele é um microaspersor ou se ele é um emissor ali que está, que já vem ali na fábrica, né, que a gente vai mostrar a seguir, instalado dentro da mangueira ou ele vem para engatar na mangueira. Então, a gente tem vários modelos e é interessante a gente observar. Essa é a desvantagem, certo? Então, a gente tem que levar muito em consideração aí a filtragem dessa água, certo? Então, vamos lá, pessoal. Irrigação por gotejamento. Vocês viram como funciona, né? Aqui eu trago para vocês uma imagem, uma fotografia de uma bananeira, onde a gente tem um condutor principal, aqui, né, condutor principal, e aqui a gente tem um círculo de... Sai uma ramificação, né, uma linha lateral dele, onde ela é formada um círculo, que a gente tem vários microemissores aqui. A gente tem um emissor, dois emissor, três emissor, quatro emissor, cinco emissor, seis emissores aqui, que vão estar gotejando a água para essa bananeira de forma praticamente contínua, certo, pessoal? Então, por gotejamento, a gente tem também gotejamento enterrado ou coberto, como eu disse para vocês. Aí eu trouxe a abertura aqui de uma trincheira, né, onde tem o sistema de irrigação, que é na produção de café, onde tem o sistema de irrigação enterrado, e aqui tem um orifício, né, uma vazão, onde vaza a água desse sistema de tubulação, que vem a beneficiar a produção aqui, as raízes, o sistema radicular aqui dessa produção, certo, pessoal? E, por fim, a gente tem o microaspersores. Por exemplo, aqui na produção de cebolinha e de algumas solanáceas, certo? A gente tem a tubulação principal e aqui temos os orifícios onde tem o engate, que a gente coloca os microaspersores, a mangueirinha dos microaspersores, e aí a gente dimensiona aqui o espaçamento entre eles para molhar a nossa plantação, a nossa olerícula, certo, pessoal? Então, agora eu vou trazer para vocês como é formulado, né, como é formado aí o projeto, né, básico desse sistema de irrigação por gotejamento. Então, a gente tem aqui o principal, né, lembrando, pessoal, lembrando que antes de mais nada, a gente tem aquele sistema de motobomba que eu falei lá atrás no sistema de aspersão, certo? Ele é utilizado aqui também, é utilizado para bombear a água para o nosso sistema lá, para a tubulação liberar para as nossas olerículas. Ele é também utilizado, mas o que é mais utilizado é por gravidade, nesse sistema de gotejamento. No microaspersão a gente utiliza também mais o de motobomba, lá o conjunto de motobomba para bombear essa água até a nossa olerícula, produção de olerícula. Então, a gente tem a tubulação, que ela é principal aqui, tanto para o sistema de irrigação localizada por gotejamento, quanto de microaspersão. Para a microaspersão, essa tubulação, ela vem, quer dizer, para gotejamento, essa tubulação, ela já pode vir com um emissor dentro da mangueira, a cada desse tubo, né, a cada, por exemplo, 100 centímetros, vem um emissor ou coisa do tipo, ou ela pode vir sem você conectar os emissores ou fazer um furo para colocar os aspersores, certo, pessoal? Então, isso vai depender lá de onde você for comprada, a sua marca comercial. Então, vamos lá. Eu trago aqui para vocês produtos de irrigação localizado por gotejamento. Alguns tipos. Esses são os tipos de emissores por gotejamento, que a gente tem aqui os não compensados, que eles são formados aí de um único só material, né? Essas saídas aqui por fora é para dar movimentação na água e para ajudar na condução e no controle da quantidade de água a ser saída, né? Então, a gente tem ele em forma de tubo, né? E a gente tem ele na forma retangular, fina, de pastilha, né? Que fala, mas no formato de uma pastilha. E ele tem a mesma coisa. A diferença desse para ele, dos não compensados e compensados, é compensado ele vem com dois tipos de material. Por exemplo, aqui fora tem um material e aqui dentro tem outro, que ajuda aí na movimentação da água. Aqui, mesma coisa. A gente tem mais visível, né? A coloração vermelha e a coloração preta. Enfim. Certo, pessoal? Então, esses são os tipos de emissores de gotejamento. Eles que vão dar sequência aí na movimentação da água e vão ajudar na vazão da nossa água para a ulerícula, certo? Aí eu trago para vocês aqui como que funciona esse tubo gotejador. Por exemplo, aqui é aquela mangueira. A gente pode furar a mangueira ou ela já vem com esse tubo, né? Vem no tubo, na mangueira. Ela já vem com o emissor aqui e aí já vem com esse furo. Então, a água vai se movimentar aqui dentro desse tubo, dentro da mangueira e vai ser liberada aqui conforme a sua vazão. Aqui é uma formação mais rústica, né? Onde você pega a mangueira e você vai lá e faz um furo do tamanho de uma vazão que você deseja e aí a água vai passar por aqui e vai gotejar, certo? Esse daqui são os outros tipos de emissores que a gente pode conectar. Por exemplo, pegar esse conector aqui, emissor, conectar aqui e conectar a outra mangueira que aí ele vai emitir a água aqui através do gotejamento, certo? Então, existem várias formas. Tem lá aquele rolo que não vem com isso daqui, né? Pode vir, você pode pedir. Mas para dimensionamento, por causa de ulerículas que tem uma aproximação maior e a gente pode não ter no mercado aí para facilitar a sua vida, você pega esses emissores compra ele, né? De acordo com o tamanho da sua vazão e vai, pega aquelas mangueiras, engata uma ponta aqui e a outra ponta aqui e ele vai ajudar aí na emissão da água, né? Para o ulerículas, certo? Aí eu trago aqui para vocês o tipo de irrigação localizada para o microaspersor que é parte do mesmo sistema, sistemática lá a gente tem a tubulação, né? De PVC, geralmente e aí a gente tem uma mangueirinha aqui do microaspersor aqui é um microaspersor que a gente chama isso de bailarina que a hora que a água vem com a sua pressão aqui ele vai bater nessa borboletinha aqui e aí vai jogar água para toda aquela circunferência ali em volta, certo? Então, através da pressão da água e nisso não tem aquele buraquinho que você pode fazer na mangueira que eu disse tem um pluguezinho, esse pluguezinho aqui, por exemplo que você pega e engata aqui e aqui está a sua mangueira, né? aí a água vai passar por aqui e vai sair até o seu microaspersor e ele vai utilizar a sua bailarina como aqui, né? nessa foto para distribuir a água no sistema de irrigação certo, pessoal? Então, a gente tem vários tipos, né? como vocês estão vendo aqui desde bailarina triangular quadrada, redonda enfim e essa hacha aqui geralmente ela é para deixar o nosso microaspersor em pé porque essa mangueira, ela não é autossustentável tipo, ela não sustenta o peso do microaspersor então ele pode cair, molhar só uma área então ela vem para fixar o microaspersor no chão ali no solo ou na sua bancada, né? e aí ajudar aí no seu dimensionamento aí da irrigação, certo? aqui é um exemplo de quatro saídas, né? que vocês vão ver na próxima imagem que... aqui, quatro saídas que vai ser fixado ali também no furo ali no orifício da sua tubulação e vem as mangueirinhas aqui que dá para você molhar quatro vasos enfim ou dois ou só um então tem vários tipos de material que pode ser utilizado aí na irrigação é localizada por aspersão ou gotejamento, certo? nesse caso ali a gente utiliza ele geralmente para gotejamento esse aqui tem a saída de quatro, de três aí nos nossos vasos então eu vou trazer para vocês aqui algumas etapas, né? que a gente... alguns materiais que a gente utiliza até chegar lá na irrigação localizada então aqui a gente tem materiais, né? a gente tem o engate um, engate dois, engate três para montar aqui o nosso sistema e vai indo um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui é até chegar na mangueira, né? aí temos o seis, que é a mangueira o sete, que é o cotovelo a gente tem um T aqui que engata em outra mangueira até chegar no nosso sistema de gotejamento ou, nesse caso aqui, de microaspersão, certo? então a gente tem o nosso tanque aqui é por gravidade, né? e esse tanque, ele está mais alto aqui do que na região então ele vai ter aquele engate que eu falei lá daqueles materiais até aqui vai ter um T onde vai vir a mangueira e aí essa mangueira vai ser conectada aqui nesse tubo vai ser conectado e vai ser distribuído, certo? até a nossa área aí aqui é o tubo principal aqui a gente tem as suas ramificações onde a gente vai colocar os emissores de água, né? que são aqueles tubozinhos aí eu trago para vocês aqui por exemplo teve a irrigação aqui o 1, né? condução 1 aí a gente foi fez uma abertura aqui conectou então a gente tem por exemplo aqui no passo 4 a gente já tem o tubulação principal e a gente tem os braços esses braços por exemplo aqui cada um vai ter o seu furo e vai estar próximo aqui da nossa olerícula, certo? aí por exemplo aqui tem todo um sistema feito aqui na montagem com linha principal dos dois lados a gente tem do lado de cá e do lado de cá então a linha principal aqui é o reservatório de água por gravidade a gente tem um experimento aqui um projeto de gotejamento então o reservatório gravidade vai mandar água a água vai vir para ambos os lados vai chegar para cá e vai chegar para cá e ela vai ser redistribuída aqui nas linhas laterais onde em cada próximo dessas dessas plantinhas das olerículas vai ter aqueles aqueles emissores ou os microaspersores para irrigar aqui certo pessoal? então é a montagem principal é do sistema de irrigação a gente tem como vocês estão vendo e para finalizar pessoal eu trago algumas considerações certo? vocês viram que os principais métodos utilizados no sistema de irrigação de olerícula são métodos de aspersão convencional certo? que é ou seja que é uma emissão de água controlada por um determinado tempo simulando a chuva certo? e aí a gente tem o método de irrigação localizada que é dividida em gotejamento ou microaspersão que é uma forma de irrigação mais contínua por exemplo principalmente a micro a método de irrigação localizada de gotejamento certo? então a gente tem esses dois tipos mais utilizados aí no sistema de irrigação então gente entender quais são os métodos que a gente vai utilizar é de extrema importância a irrigação é a forma mais eficiente de suprir a demanda hídrica das olerículas a gente tem ciência disso que a gente entendeu lá no início e essas são as duas formas mais utilizadas na produção de olerícula certo? conhecer um método utilizados é de extrema importância como eu disse o sistema de irrigação por aspersão é mais utilizado para a produção de folhosas já o por gotejamento é mais utilizado para a produção de plantas frutíferas de tubérculos de plantas rasteiras e outras padeiras então essa é a utilização finalidade de cada método de irrigação certo? então leve em consideração isso que a gente tem os dois métodos mais utilizados e que a gente precisa entender esses métodos e conhecer a nossa olerícula para ver qual método que a gente vai utilizar aí no nosso sistema de irrigação certo? que a gente tem levar em consideração a física do solo o clima do local a topografia do local os recursos que a gente tem a mão de obra que a gente tem e o poder econômico se a gente desprende disso então pessoal qualquer dúvida pode me procurar pode procurar o Arthur que é o doutor de vocês me coloco à disposição espero ter contribuído para a formação de vocês e qualquer retorno é bem-vindo viu? no mais abraço para vocês não esqueçam de fazer as atividades atividade dessas aulas e o fórum dessas aulas aí esperamos vocês semana que vem para finalizarmos a disciplina com a parte de fertirrigação uma parte muito importante e apresentar a prova final para vocês no mais além do fórum da última semana no mais muito obrigado abraço a todos cuidem dos seus e cuidem de vocês que com Deus tchau 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 Obrigado.